Agora a gente fala de solidariedade, o gesto da Graziele, de 11 anos, que comoveu toda a equipe médica que trabalha no tratamento dela no interior de São Paulo. A menina tem câncer quando se preparava para a cirurgia de retirada de um tumor na cabeça, pediu que o cabelo fosse doado para a produção de perucas e assim ajudar outras crianças que lutam contra a doença. A pouca idade não foi um limitador para a Graziele, de 11 anos, ter uma atitude que muito adulto nunca pensou em ter. Perto de enfrentar uma cirurgia para a retirada de um tumor na cabeça, a pequena surpreendeu a todos com um pedido, o de raspar o cabelo e doar os fios para a confecção de perucas. Eu estava lá no hospital, ela veio falar para mim, vó, vou doar meu cabelo para o hospital do câncer, tem tanta criancinha que necessita. Eles estavam rapando a cabecinha dela e ela rindo, ela só sorria. Em todas as fotos que a gente tirava dela, ela só estava sorrindo. A menina começou a passar mal no final do ano passado. Dores na cabeça, quedas e emagrecimento. Isso deixou a família em alerta. Após uma tomografia em Catanduva, veio o diagnóstico da presença do tumor na cabeça, que estava localizado perto do início da coluna cervical. O Hospital de Câncer de Catanduva faz parte da Fundação Padre Albino, local em referência para 19 cidades da região. Em decorrência da cirurgia, a Graziele não se lembra da atitude que teve, mas o ato ainda está bem presente na memória de todos por aqui. A vontade da adolescente sensibilizou colaboradores que também cortaram o cabelo e doaram para o setor de captação. Gerou, claro, uma comoção, uma emoção em toda a equipe da instituição. Há mais de um mês em casa, a Graziele busca se recuperar. A cirurgia neurológica foi agressiva e ainda tem um processo de quimioterapia aliado com a radioterapia. Isso para que, em breve, a menina consiga estar totalmente curada. A recuperação tem surpreendido a equipe médica e a família também. Além de agradecer a todos os médicos e enfermeiros, Graziele contou que deseja ser médica no futuro. Médica, porque eu quero ajudar as pessoas. Um abraço a todos que cuidam de mim.